Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo 78. O extermínio de Dantavakra, Viduratha e Romaharsana. Agindo por amizade a Shishupala, Shalva e Paundraka, que haviam todos partidos para o outro mundo, o perverso Dantavakra apareceu no campo de batalha furiosíssimo. Completamente sozinho, a pé e empunhando uma massa, o poderoso guerreiro estravecia a terra com seus passos. Vendo Dantavakra aproximar-se, o Sr. Krishna rapidamente pegou sua massa, saltou da quadriga e refreou o avanço de seu adversário. Assim como a costa detém o avanço do oceano. Erguendo a massa o atrevido rei de Karusha, disse ao Sr. Mukunda, que sorte, que sorte teres vindo diante de mim hoje. És nosso primo materno, Krishna, mas cometeste violência, meus amigos, e agora queres matar a mim também. Portanto, ó tolo, vou matar-te com minha massa poderosa como um raio. Então, ó pessoa ininteligente, eu que sou grato a meus amigos ao matar a ti, meu inimigo disfarçado de parente, que és como uma doença em meu corpo, e assim terei pago minha dívida com eles. Tentando assim importunar o Sr. Krishna com palavras ásperas, assim como alguém que incita um elefante com aguilhoadas, Dantavakra golpeou a cabeça do Sr. com sua massa e rugiu como um leão. Embora atingido pela massa de Dantavakra, o Sr. Krishna, o salvador dos diados, não se moveu de seu lugar no campo de batalha, senão que, com sua pesada massa, calmo daqui, o Sr. atingiu Dantavakra no meio do peito. Com o coração despedaçado pelo golpe da massa, Dantavakra vomitou sangue, caiu sem vida no chão, com o cabelo em desalinho e braços e pernas estatelados. Uma sutilíssima e maravilhosa centelha de luz então ergueu-se do corpo do demônio e entrou no Sr. Krishna enquanto todos observavam. assim como quando o Chichupala fora morto. Mas então o irmão de Dantavakra, Vidurata, imerso em pesar por causa da morte do irmão, apareceu ali respirando pesadamente, de espada e escudo nas mãos. Ele queria matar o Sr. Krishna. Quando o Vidurata precipitou-se sobre o Sr. Krishna, Jesus usou seu afadíssimo disco Sudarshan para estirpar-lhe a cabeça junto com seu elmo e brincos. Tendo assim destruído o Chalva e sua aeronave Salva, junto com Dantavakra e seu irmão mais novo, todos os quais eram invencíveis diante de qualquer outro adversário, o Sr. foi louvado por semideus e seres humanos e grandes sábios, por Siddhas, Gandharvas e Djadharas, Mahoragas e também por Apsarás, Pitas, Yakshas, Kinaras e Charanas. Enquanto eles cantavam suas glórias e lançavam chuvas de flores sobre ele, o Sr. Supremo, acompanhado dos mais eminentes Vrishnis, entrou em sua capital que estava festivamente adornada. Desse modo, o Sr. cresce na Suprema Personalidade de Deus, o Mestre de todo o poder místico e o Senhor do Universo é sempre vitorioso. Apenas as pessoas de visão animalesca pensam que ele às vezes sofre derrota. O Sr. Balarama, então ouviu dizer que os curos estavam se preparando para guerrear com os Pandavas? Sendo neutro, ele partiu a pretexto de banhar-se nos lugares sagrados. Após banhar-se em Prabhassa e honrar os semideuses, sábios, antepassados, ilustres seres humanos, ele foi em companhia de brâmanas para a parte do Sarasvati que corre para o ocidente onde se encontra o mar. O Sr. Balarama visitou o extenso lago Bindu Saras, Tritakupa, Sudarshana, Vishala, Brahmatirta, Chakaratirta e o Sarasvati que corre para o oriente. Foi também a todos os lugares sagrados ao longo do Yamunai e do Ganges e então chegou à floresta de Naimisha, Naimisharânia, onde eminentes sábios estavam realizando um primoroso sacrifício. Assim que o Sr. chegou, os sábios que tinham estado envolvidos há muito tempo em seus rituais de sacrifício reconheceram-no e saudaram-no como é apropriado a tal ocasião, levantando-se, prostrando-se e adorando-o. Depois de ter sido adorado assim junto com o seu secto, o Sr. aceitou um assento de honra. Então, notou que Romahashana, discípulo de Vyasadeva, permanecer assentado. O Sr. Valarama ficou extremamente irado ao ver como esse membro da classe suta deixara de se levantar, prostrar-se ou de ao menos revelenciá-lo de mãos postas. E também como permanecer assentado num assento mais elevado do que o de todos os Brahmas eruditos. Então, o Sr. Valarama disse, porque esse tolo nascido de um casamento misto e impróprio permanece sentado acima de todos esses Brahmanas. E mesmo acima de mim, o protetor da religião, ele merece morrer. Embora seja discípulo do divino sábio Vyaça e com ele tenha aprendido na íntegra muitas escrituras, tais como os livros que tratam dos deveres religiosos, as epopeias e os puranas, todo esse estudo não produziu nele boas qualidades. Ao contrário, seu estudo das escrituras é como um ator que estuda seu papel, pois ele não é autocontrolado nem humilde, sem fundamento, julga-se uma autoridade erudita, embora tenha fracassado em dominar sua própria mente. O propósito de meu advento a esse mundo é acabar com tais hipócritas que fingem ser religiosos. De fato, eles são os canalhas mais pecaminosos. Embora o Sr. Balarama tivesse parado de matar os ímpios, a morte de Roma Harsana era inevitável. Por isso, após ter dito essas palavras, o Sr. pegou uma folha de Gramacuxa e, tocando com sua ponta, matou. Em grande aflição, todos os sábios gritaram Ai! Ai! E disseram ao Sr. Sankarxana, Oh, mestre, cometestes um ato irreligioso. Oh, favorito espíritos guiados, demos-lhe o assento do mestre espiritual e prometemos-lhe longa vida e liberdade da dor física enquanto perdurasses sacrifício. Sem o saber, desmatastes um brâmana. É claro que nem mesmo os preceitos das escrituras reveladas podem impor ordens à voz, ó Senhor de todo poder místico. mas se por vossa livre e espontânea vontade, não obstante executardes a purificação prescrita para quem assassina um brâmana, ó purificador de todo o mundo, as pessoas em geral se beneficiarão muito com vosso exemplo. A personalidade de Deus Balarama então disse com certeza farei a expiação por esse assassínio pois desejo mostrar compaixão pelo povo em geral. Por favor, prescrevei portanto o ritual que devo realizar primeiro. Ó sábios, apenas ordenai e através de meu poder místico restituirei tudo o que lhe prometeste longa vida força e poder sensorial. Os sábios então disseram Por favor providenciai ó Rama para que vosso poder e o de vossa arma acuxa bem como nossa promessa e a morte de Romaharshan tudo permaneça intacto. Então Balarama o Senhor Supremo disse Os Vedas nos instruem que o eu da pessoa renasce com seu filho então que o filho de Romaharshan Sutta Goswami se torne orador dos puranas e que seja dotado de longa vida sentidos fortes e vigor Por favor dizei-me vosso desejo ao melhor dos sábios e com certeza hei de cumpri-lo e por favor ó almas sábias determinai com atenção a expiação que me cabe pois não sei qual seria ela os sábios então disseram um terrível demônio chamado Bálvola filho de Ilvala vem aqui a cada lua nova e contamina nosso sacrifício ó descendente da sarra por favor matai esse demônio pecador que derrama pus sangue fezes urina vinho e carne sobre nós este é o melhor serviço que nos podeis prestar depois disso durante doze meses deveis circungirar a terra de barata com uma atitude de séria meditação fazendo austeridades e banhando vos em vários locais sagrados de peregrinação dessa maneira vós vos purificareis de kadeis Amém. Amém.